Eu vejo o gigante, penso como ele é grande Deus não vê como eu vejo, eu vejo ele cair Eu sinto o vento soprar e penso como ele é forte Deus não vê como eu vejo, eu vejo ele acalmar Meu Deus é grande, sou tão pequeno Meu Deus é forte, eu sou tão fraco Sou impotente, ele é onipotente E eu não sei de nada, ele tudo, tudo sabe Com Deus eu faço tudo, sem Deus eu não faço nada Com Deus tudo vai dar certo Sem Deus tudo deu errado Com Deus eu vejo a porta abrir Sem Deus eu vejo ela fechar Com Deus eu só vejo graça Sem Deus eu não vejo nada Eu vejo o gigante, penso como ele é grande Deus não vê como eu vejo, eu vejo ele cair Eu sinto o vento soprar e penso como ele é forte Deus não vê como eu vejo, eu vejo ele acalmar Meu Deus é grande, sou tão pequeno Meu Deus é forte, eu sou tão fraco Sou impotente, ele é onipotente E eu não sei de nada, ele tudo, tudo sabe Com Deus eu faço tudo Sem Deus eu não faço nada Com Deus tudo vai dar certo Sem Deus tudo deu errado Com Deus eu vejo a porta abrir Sem Deus eu vejo ela fechar Com Deus eu só vejo graça Sem Deus eu não vejo nada Com Deus eu faço tudo Sem Deus eu não faço nada Com Deus tudo vai dar certo Sem Deus tudo deu errado Com Deus eu vejo a porta abrir Sem Deus eu vejo ela fechar Com Deus eu só vejo graça Sem Deus eu não vejo nada Eu não vejo nada Com Deus eu faço tudo Sem Deus eu não faço nada Com Deus tudo vai dar certo Sem Deus tudo deu errado Com Deus eu vejo a porta abrir Sem Deus eu vejo ela fechar Com Deus eu posso tudo Sem Deus eu não faço nada Com Deus tudo vai dar certo Sem Deus tudo deu errado Com Deus eu vejo a porta abrir Sem Deus eu vejo ela fechar Com Deus eu só vejo graça Sem Deus eu não faço nada Sem Deus eu não vejo nada Sem Deus eu não vejo nada Eu posso tudo Eu posso tudo tudo vai dar certo Com Deus eu vejo a porta abrir Com Deus eu vejo a porta aberta Eu só vejo graça com Deus Com Deus eu vejo a porta aberta Com Deus eu vejo a porta aberta Com Deus eu vejo a porta aberta